Pessoal, hoje o grande dia é o Mapa da Escalada. Estou aqui em Alphaville, São Paulo, para poder participar desse grande evento que, na minha opinião, é o maior dentro da mentoria do digital Samuel Pereira. Já estivemos no STA e hoje aqui de sucesso o Mapa da Escalada. Estamos aqui por vocês, aprimorando o conhecimento do Mó Digital.